Olá meu povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Uma pessoa que está vindo aqui para o canal, mais um videozinho de reaction A gente vai reagir ao som do canal do Anirap A gente vai reagir a Bardock, a lenda Sayajin do canal do Anirap Eu já comentei aqui no canal, em outras situações, que eu não assisti Dragon Ball Pra não falar que eu não assistia, o Dragon Ball Z quando eu era criança Eu assistia alguma coisa ou outra quando passava na televisão Mas eu nunca terminei o Z, minha mãe me proibiu de ver na época Que ela era muito violenta e blá 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 Enfim, então acabei que eu não vi E depois eu não assisti mais, não que eu não goste, é simplesmente não assisti mais Então eu não conheço praticamente nada de Dragon Ball Z Então o que eu conheço basicamente é o que a gente reagiu aqui no canal Bardock, se eu não me engano eu acho que a gente fez um react dele Eu acho, não sei quem que é, já não lembro, não faço ideia Mas eu acho que a gente já fez algum react desse personagem em si Enfim, vamos conhecer esse personagem juntamente com vocês aí Se eu já fiz algum react, quer lembrar alguma coisa dele Que eu não lembro, né? Sendo bem sincero, eu não faço ideia que quem seja Bardock E pessoal, como de costume aqui no começo do vídeo Eu peço pra vocês deixarem o like aqui embaixo Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com aquela galera que vocês sabem E curtem tipo de conteúdo A gente tá uma metinha de chegar a 3k de inscritos E pra tornar essa meta, esse objetivo, uma realidade Eu conto com a ajuda de vocês Pra quem quiser e puder fazer uma doação Aqui no cantinho a gente tem o QR Codezinho com uma chave Pix Então se vocês puderem doar qualquer quantia Saiba que será de grande valia e vai ajudar demais Já falei em todos os vídeos que eu falo aqui Infelizmente o nosso canal não é monetizado Todos os vídeos são reivindicados de direitos autorais O intuito desse canal nunca foi ser monetizado E sim conhecer pessoas que gostam desse mesmo universo que eu Mas seria hipócrita de falar que o dinheiro não ajudaria Então se vocês puderem ajudar Obviamente vai ajudar demais Nesse tempo todo eu ganhei um Pixão de 10 centavos Uhul Então eu nunca monetizei Nunca foi meu forte Mas se vocês puderem ajudar Vai ajudar demais Obviamente o motivo a gente ia continuar gravando É um incentivo a mais É uma ajuda Então se vocês puderem Depositar qualquer quantia Saiba que eu vou agradecer muito Então sem mais enrolações Bora chamar a vinhetinha E ver de qual é que é isso aqui Larigou meu povo Então vamos lá Peraí Tá boa Que doido O fitzinha Parece o Goku Caralho Caralho Tá preula Tá preula Parece o Goku Igualzinho Meu filho É pai do Goku então Tá preula Tá preula De vermelho Lenço suja Vou carregá-lo comigo Pra que agora em cada luta Eu esteja com os meus amigos O que é isso aqui Tá preula O sangue que caiu será cobrado Será cobrado Eu tô na desvantagem Que piada Caralho 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 Zé Caralho Zé Nossa Mano a edição é sinistra Mano a edição é sinistra Tá preula Tá na hora Será pra Eu te matar Agora Mesmo que acabe com o planeta Algo de nós ainda vai restar Caralho É ele mesmo É a pai dele É ele mesmo É a pai dele Ah ele morreu pro Freeza mano Nossa Zé Bizarro De classe baixa porque ele era de uma classe baixa Caralho Meu destino não vai mudar Caralho Zé Socorro Cê canta demais É a promessa que eu já fiz Faltou Que além da do que é de Meus olhos estão versos mais uma vez Que eu vi comigo pois eu não sei Onde eu tô o que tá acontecendo Então em vez de morrer eu voltei no tempo Se tem medo de aumentar meu poder Se tem medo de aumentar meu poder Quando eu quis chegar só pode ser você O país é repugnante Vermelhante e tão inteira Mesmo tendo o sextão do Freeza Eu faço a menor diferença Mesmo usando todo meu poder Tô de novo no chão De novo no chão Eu quero de todo meu povo Estar nas suas mãos Mais talvez Mais talvez Mais talvez Mais talvez Eu não vou conseguir proteger nada Patético, inútil e fraco Eu só queria poder matá-la Amigos, família e meu mundo Passa com que ele pague por tudo Lembrei dos meus amigos E do meu planeta entre raios Qual tá o Zé? Aí sim Eita porra Massa que doido Coralzinho Esse corozinho Corte Massa Boa sacada Caralho Zé Pela promessa que eu já fiz Caralho Zé Caralho Zé Parabéns Que ele é o pai do Goku Então Interessante Não conhecia esse personagem E pessoal Peço pra vocês comentarem aqui embaixo Sugestões de vídeos De canal De canais de react Que vocês querem que eu traga pra reagir aqui Eu sempre tô lendo o que vocês mais me pedem Sempre tento fazer um filtrozinho E no melhor tempo ao possível De acordo com a disponibilidade Eu tento trazer aqui O mais breve possível Eu vou ficando por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Até Tchau Tchau